Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem e eu espero que todos tenham um dia abençoado por Deus. Eu sou Yolanda Ferreira e este é o nosso canal Garimpando Beleza. Gente, eu digo nosso porque se não fosse vocês eu não estaria aqui. Por isso eu quero agradecer desde já a todos aqueles que se inscreveram e quero pedir a vocês que ainda não se inscreveram, que se inscrevam, por favor. Eu estou me esforçando a colocar aqui o melhor que posso e quero pedir que vocês deem o seu like. Não esqueça, por favor, porque é assim que o YouTube vai reconhecer que o meu trabalho é importante, que não é uma brincadeira, que não é uma coisinha qualquer. Gente, eu tenho me esforçado para colocar aqui tudo aquilo que é o melhor. Eu tenho pesquisado porque nós, amantes e colecionadores de perfumes, não se interessa só pelo cheiro. Nós queremos saber de onde eles vieram, como eles se comportam, né? Como são divididos e por aí vai. Hoje eu vou falar das famílias aromáticas e como elas se classificam. Gente, as famílias aromáticas são quatro e elas são classificadas assim. Citrino, citrinos ou esperídeos. São extraídos de frutas como limão, bergamota, tangerina, mandarina e outros. Denomina-se citrinos, cítricos e frutados e é uma família que produz perfumes leves e frescos para o verão. Florais aldeíticos. É uma matéria-prima extraída das flores, geralmente de uma única flor para o perfume, como rosa, violeta e jasmin. São delicados, porém marcantes. Fetos ou folguer. São elaborados a partir das notas de matéria-prima. Leves e frescas. Família. A família aromática é representada pela frescura das ervas herbáceas e a elas se juntam a mistura de alcoóis, tubérculos e raízes, criando um cheiro peculiar e geralmente é usado em perfumes masculinos. Chipre. Matéria-prima, musgo, geralmente de carvalho, lembra o cheiro de terra, dá sofisticação ao perfume. E são misturadas com notas quentes, com notas frias, cítricas e concentrados, dando um ar misterioso à fragrância. Hoje o musgo de carvalho está muito controlado, não pode se extrair muito. Então, as indústrias foram obrigadas a criar alternativas, colocando outros produtos no lugar de musgo de carvalho. Entendeu, gente? Eu ainda não descobri o que é. Eu já ouvi falar, mas eu não tenho certeza. Então, vou pesquisar para colocar aqui. Desculpa, tá gente? Minha garganta ainda está ruim. Usar madeirado. Grupo aromático extraído de madeiras. Os aromas são fortes e sedutores. Madeiras nobres como pinheiro selvagem, sândalo, cedro do Líbano. E concedem aos perfumes características como durabilidade e consistência. E essa família junta-se a algumas resinas balsâmicas quentes como incensos e mirra. E possuem melhor resultado combinados com cítricos e florais. Orientais. Mistura considerada mais intensa. Junção entre especiarias exóticas. Constituída normalmente dos tubérculos, das tuberosas, anis, canela, baunilha, patchouli, entre outros. São perfumes sofisticados, marcantes e sensuais. Couros. Fragância extraída do tabaco, madeiras, couros e musgo. Suas características dominantes são extremamente secas, dando seriedade e intensidade ao perfume. Resinas. O Líbano, o Popomax, mirra, herbal gelado na natureza. No perfume, aparece como uma faceta amarga e lembra a borracha queimada. Breu branco, benjoinho. Esse aí aparece como um doce abaunilhado. As resinas aparecem em perfumes densos, espessos e quentes. Minha garganta hoje está trabalhando contra mim, né gente? Mas eu vou conseguir, em nome de Jesus. Classificação das notas pela pirâmide olfativa. Primeiro, saída, cabeça. Saída, cabeça ou topo. Depois vem o coração. E depois vem o fundo. Coração ou alma, né? Depois vem o fundo ou base. Então, essas são as classificações das... Ai Jesus, está difícil. Essas são as classificações das famílias aromáticas. E aqui está a classificação pela pirâmide olfativa. Que é saída. Que é o topo ou cabeça. Vem o coração. Ou corpo. Aí depois vem o fundo ou a base. Né gente? Então, eu espero que essas informações sejam úteis pra vocês. Vocês vão vendo. Vão colocando direitinho no lugar. Vão perdoando aí as atrapalhações, né? Da Dona Holanda. E eu espero que seja útil pra vocês. Porque pra mim essa informação foi muito útil, viu gente? Eu comecei a compreender melhor os perfumes, ok? Um beijo no coração de todos. E fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E ele adquirir. Porque ele nos ama, né? Um beijo. Um beijo.